o país que hoje é um borraceiro tá vendo aqui que já borraceiro a ver para que você é uma borraceira para dar tesão na mulher aqui ó ó que bonito ó aqui ó tá vendo aqui ó você pega aqui ó você pega aqui ó pega os mais mas tá vendo que você pega aqui ó ó e pega um punhadão tô só é só passar na foto aqui ó você pega aqui ó tá vendo aqui você pega com a mão aqui ó e a mulher que faz aí pega rapaz e pega o mas pode fazer aí você pode fazer mas você pode fazer omelete você pode fazer o que você quiser faz omelete aí aqui ó ó e aqui ó deixa eu derrubar direitinho aqui ó aqui tá tá vendo aqui esse aqui é o imbigo da banana e esse que o jambu o imbigo da banana é isso aqui é pra tesão do homem deixa deixa o homem doido da cabeça doido da cabeça aqui ó você pega tira esse vermelho aqui ó vermelhado aqui deixa branco aí você corta não pode lavar não lavar só o jambu o racilho pôr para lá aí você pega corta picadinho assim faz emelete faz um faz um melete faz o que você quiser melete um e um farofão 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 e e como cozinha no meio do arroz aí pode aí rapaz não tem um é para o homem fica doido doidinho com 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 é é para pra de noite mulher o homem fica louquinho lá por troço mandioga dura mandioga dura velho mandioga dura fica doidinho mandioga dura e e a mulher tem que Então tem que ter o remédio pra um ir. O jamborraceiro. Você pega uma mão assim e faz a mesma coisa que tem que lavar. Esse aqui você lava, o jamborraceiro você lava. Esse aqui você não pode lavar não. Entendeu? Esse aqui, sei lá, o jamborraceiro não pode lavar não. Aí você pega, rapaz, e pega-se por cima assim e coloca no... Faz melé, faz o que você quiser também. Coloca em cima do arroz, faz um farofão, faz e cozinha a carne. Isso que também cozinha a carne é gostoso. Você come a carne e joga aqui fora. O remédio é... É, se você não é acostumado, não vai querer comer muito bem. Então assim... Aí você pega, você pega e cozinha isso aqui. Cozinha, afoga, afoga... Aí isso aqui, olha. Arde, arde, rapaz. O pior que é feito é mediado. Eu fui pro lado da Amazônia lá. Aí tudo se muda, né? Aí eles falavam lá. Eu fui fazer uma palestra lá. Com o maior agricultor com rendabilidade pequenária do Brasil. Com o maior reutilizador de resíduos do Brasil. Eu, com um modelo nacional e internacional, sou agricultor familiar. Toda a equipe é reportagem. Passa na minha reportagem. Embaixo aqui é o meu pirunel. É a reportagem. Aí corta aqui e coloca assim. Aí os amazonenses falam. Não, rapaz. Isso aqui você faz com a mulher. Isso aqui, olha. Desce pro grito da mulher. Deixa a mulher subir na parede. Quatro pés. Você tem que se vir apurado. Aí... E com isso aqui então. Que esse imbigo de banana aqui. Coração da banana aqui. Lembra aqui? Aí que é bom mesmo. Aí então... Isso aqui é uma dica, né? Pra você que tem... Problema de... Terceira idade. Homem e mulher. Esse aqui é... Terceira idade pra mulher. Pra mulher. Tá vendo aqui? Pra mulher. Pra mulher. Já isso aqui. Terceira idade pro homem. Deixa o homem... É... É... Deu uma compressão na mulher. Deu uma compressão na mulher. E a mulher caiu a tesão. E muita aí deu compressão no homem. E o homem... Caiu a pressão. Que reativa. Re... 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 Reutilizador da tesão dos homens e mulheres. Aqui ó. Vem aqui. Então tá aqui. Tá aqui. Pra ver que tá chovendo. Tá chovendo. Vem embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Aqui ó. Então tá aqui. É o jambu rasteiro, né? Aqui ó.